Coração a Coração, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Força! Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Josué 1, 9 Apesar da morte de Moisés, a missão e os propósitos divinos continuavam vivos. O Senhor mantinha sua mão estendida para guiar e sustentar seu povo na peregrinação à terra prometida. Josué, o novo líder, andara muito próximo de Moisés. Havia sido treinado por ele e nomeado sobre a ordem divina. De fato, mudou o líder, mas o projeto divino continuava. Como prometia Moisés, eu darei a vocês. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Josué 1, 3, 5 e 7 Um homem havia sido substituído, mas o insubstituível e absoluto Senhor, o Deus de Israel, continuava no mesmo lugar. Haveria desafios a enfrentar, como a travessia do Jordão, as muralhas de Jericó, a instabilidade do próprio povo e os inimigos ao redor. Por isso, era preciso ter coragem, confiança e fé. A fonte dessas virtudes estava bem ao lado de Josué e dos peregrinos. Nós também precisamos de coragem, pois em nossa peregrinação rumo à pátria celestial, há obstáculos incontáveis, conhecidos e desconhecidos. Além das provas comuns do dia a dia, há os desafios para se viver a vida cristã em um mundo no qual parecemos transitar na contramão. Ao estabelecermos objetivos elevados ou sermos chamados a desempenhar uma grande tarefa, precisamos estar dispostos a pagar o preço. Isso requer coragem. Sempre haverá situações ou mesmo pessoas que tentarão nos fazer fugir do dever. Permanecer firmes no posto e cumprir nosso dever até o fim é uma atitude que exige coragem. A alegria das conquistas e a paz da consciência da missão cumprida estão reservadas somente aos corajosos. Precisamos de coragem para contrapor com o assim diz o Senhor, a onda de descaso aos princípios que hoje se vê. Deus é nossa fonte de coragem, afinal, a coragem que não resulta da certeza da presença dele conosco não passa de atrevimento e presunção. Esvai-se com o ar de uma bexiga tocada com um alfinete. Que bom termos passado esse momento juntos. Temos um dia pela frente para tomarmos posse dessa força maior que é a força do Senhor. E com ela seremos também mais e mais vencedores. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos. Eu sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.